Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. O final de 2019 fechou com chave de ouro. No dia 12 de dezembro desse ano, conhecemos um console cujo promete ser o ápice do poder em hardware na história dos games. Um novo controle que promete suprir todas as necessidades de um gamer exigente. A promessa de novos e brilhantes exclusivos, além de um sistema de SSD que torna tudo ainda mais rápido e implacável. O futuro chegou e com ele, o tão aguardado Project Scarlet foi anunciado. Sim, jovens, o Xbox Series X promete ser o console mais épico de todos os tempos. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E é exatamente nesse vídeo que a gente vai ficar totalmente antenado sobre tudo do Series X até agora. Lembrando que tudo pode se atualizar com o decorrer dos dias. Mas por enquanto, fique ligado. Porque a Microsoft promete dominar 2020 não só com um novo console, mas com muito mais que isso. Então tenta não piscar, porque o antes de comprar de hoje é com o Xbox Series X. Para início de conversa, a gente precisa de um novo console. A gente precisa saber quando que o Xbox Series X vai ser lançado. Bom, pelo que o tio Spencer explicou, se a gente for analisar, 2020 vai ser o ano de diversos modelos de Xbox, né? E sinceramente, eu não esperava ver o Project Scarlet sendo anunciado pra surpresa de muita gente. Então é no final de 2020 que o Xbox Series X vai ser lançado juntamente com o Raylo Infinity. Com um visual um tanto quanto diferente daquilo que a gente sempre costumou ver, isso tudo tem um propósito, galera. Beneficiar o poder monstruoso que o console vai trazer juntamente com o seu novo controle, que eu vou explicar mais aqui no vídeo. Com um novo e diferente design do Series X como eu citei agora, a área quadrada do console é basicamente o mesmo tamanho de um controle do Xbox One, porém três vezes mais alto. Na frente tem um botão padrão de liga e desliga, né? Como a gente já conhece, e um slot pra você inserir os seus jogos. Apesar de sabermos muito pouco sobre o design além disso, a gente percebe que o console é simples e elegante ao mesmo tempo, apesar de estar bastante longe daquilo que sempre foi elaborado pela Microsoft. Um detalhe interessante, galera, é que além do poder incrível de processamento, esse novo visual possibilita mais eficiência e mais silêncio na execução do console. E é você quem decide como o console vai ficar na sua estante. Afinal de contas, ele pode ser utilizado tanto em pé quanto deitado. Um dos pontos mais importantes é também a retrocompatibilidade. A Microsoft é praticamente campeã no assunto. Afinal de contas, a empresa sempre pensa na possibilidade do jogador ter acesso a jogos, né? Não só da geração atual, como de todas as outras que saíram. E com o Series X não vai ser diferente, galera. O console vai ser compatível com as três gerações de consoles anteriores da Microsoft. E a empresa promete uma imensidão de jogos disponíveis com a adição frequente de novos jogos compatíveis. Conforme aquele rumor que eu tinha dito no vídeo sobre o Xbox One X, galera, esse Xbox Series X aqui promete uma GPU extraordinária que supostamente vai atingir os 12 Teraflops com o chip personalizado da AMD com uma arquitetura Zen 2 e vai contar com Ray Tracing e resoluções 8K em vídeos. Além da taxa máxima, suportada de 120 frames. É, jovens, a Microsoft não tá de brincadeira quando o assunto é poder. Pelo que o Phil Spencer falou, esse Series X vai ser oito vezes mais poderoso que o Xbox One e quatro vezes mais poderoso que o One X. Além do mais, as telas de carregamento no Series X vai deixar de existir. E o console promete um salto gigantesco com a aplicação do SSD que, pra quem não sabe, faz com que os jogos sejam carregados até 10 vezes mais rápido. Uma adição bastante interessante também é as tecnologias como o Variable Refresh Rate que melhora a fluidez das imagens. E temos também o Variable Rate Shading que melhora a qualidade das imagens sem impactar o desempenho. Meus amigos, esse Series X vai ser emplacado. Apesar de se parecer muito com o antigo, o novo controle do Series X tem aprimoramentos importantes. Com uma ergonomia aprimorada, ele busca se adequar a um maior número de jogadores possíveis. E a grande novidade é que agora o controle do Series X tem um novo botão dedicado pra você poder compartilhar os seus momentos de jogatina com os amigos. Com uma parte frontal e traseira mais arredondada, o novo controle do Series X também vai funcionar normalmente nos consoles anteriores. E mesmo tendo controles antigos, você também vai poder jogar com eles no Series X. Ou seja, compatibilidade pros dois lados. Eu acho isso brilhante. Afinal de contas, a Microsoft pensa muito no público e na sua necessidade de jogatina. E é algo que eu acho incrível, como eu falei. O feedback do público e as dicas que a Microsoft vem recebendo de jogadores por todo mundo faz com que a empresa se importe cada vez mais com a vida gamer de cada um. Eu sei que nessa etapa muitos de vocês estão se perguntando mas e o Xbox Scarlett, Sperlandelli? Não vai virar nada, mano. Calma, jovens. Tudo sendo executado cada um na sua vez. Pra gente entender melhor, galera, precisamos saber que Scarlett, na verdade, não é um nome dado pra um console, tá? Mas sim pra um projeto. O projeto Scarlett é basicamente o projeto que eles buscavam chegar no atual Xbox Series X. Eu mesmo fiz um vídeo falando sobre o tal Xbox Scarlett e logo depois de muitas pesquisas sobre o assunto eu percebi então que Scarlett não é um nome dado pra um console. Mas sim o nome do início de um projeto que a Microsoft tava trabalhando e então chegando no Xbox Series X. O nosso tiozão Spencer deixou bem claro que o projeto X-Cloud não tá aqui pra substituir o hardware e os consoles físicos. O foco da Microsoft é tornar os jogos do Xbox acessíveis em diferentes dispositivos. E a Microsoft concedeu ao desenvolvedor acesso a múltiplas plataformas, galera, que o X-Cloud vai oferecer, garantindo que todos os jogos funcionem corretamente. E claro, né? O Series X vai fazer parte disso. Não é segredo que a Microsoft e a Sony estão buscando consoles de última geração que serão feitos pra oferecer uma experiência quase perfeita com armazenamento em memórias mais rápidas, além do streaming na nuvem que ajuda a reduzir parte daquele tédio de ter que baixar, carregar e atualizar jogos que queremos. E o Series X vai apresentar um SSD NVM, além de usar uma memória GDDR6 super rápida como RAM. Esses componentes, galera, não vai só ajudar a gente a reduzir aqueles tempos de pit-stop que a gente tem nos jogos, como também vai ajudar na hora de começar um jogo de forma instantânea de onde exatamente a gente parou. O Xbox One já faz isso de alguma forma, só que o Series X vai ser muito mais apelão, tá? Eu sei que muitos de vocês vão pensar, ah, mas quem que vai jogar vários jogos ao mesmo tempo? Nada a ver isso aí. Não, galera, calma lá. Eu vou explicar melhor pra vocês entenderem. Por exemplo, você tá lá jogando seu Dark Souls de boa por algumas boas 5 horas, daí você pensa, pô, velho, eu vou almoçar, depois do almoço eu quero jogar um Need for Speed. É simples, você vai lá e pronto, joga Need for Speed. E é aí que entra o detalhe crucial, galera, que quando você quiser jogar o Dark Souls de novo, você vai tá lá, exatamente no ponto que você parou, certo? Entendeu qual que é o foco agora? O foco é tirar o tempo de espera do jogador e oferecer pra ele mais tempo jogando. Um dos pontos mais falados sobre o público gamer é sobre jogos exclusivos, principalmente vindo da Microsoft. Sim, a gente sabe que apesar da Microsoft ter uma gama variada de exclusivos, precisamos também ser realistas que, novidades em exclusividade, a empresa precisa dar uma atenção melhor. E é por isso que Hellblade 2, sendo a saga, será um game totalmente exclusivo do Xbox X Series. E pelo que parece, não será temporário como a gente tem visto em alguns jogos atualmente. A parceria entre a Ninja Theory e a Microsoft vem sendo tratada há um bom tempo, então, finalmente, essa parceria foi fechada e fixa, trazendo, então, mais um exclusivo super bacana pro console. Lembrando que quando o Xbox Series X for lançado, com ele virá Halo Infinite também, outro exclusivo bastante aguardado. Bom, galera, resumindo tudo o que a gente pôde conferir do novo Xbox, anunciado na Game Awards, iremos por etapa, tá? Sobre o hardware eu nem tenho o que falar, né, mano? Eu, sinceramente, sou um cara que gosta de jogar todo tipo de jogo, e se minha condição ajudasse, eu teria... era todos os consoles. Mas, honestamente, em questão de poder, a Microsoft vem surpreendendo e bastante, velho. Então, eu fiquei arrepiado quando eles anunciaram esse console que mais parece um PC gamer, e que, por sinal, achei bastante da hora e diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver. Um outro ponto crucial, né, e bastante interessante, é a Microsoft tá mais focada em jogos exclusivos e começa arrebentando, né, mano? Fala sério, galera, que trailer do Hellblade 2 que foi esse, velho. Que jogaço! Meu Deus, nossa, eu achei incrível e torço muito pela Microsoft pra que ela possa aí, né, nos trazer exclusivos incríveis ainda. Sobre preço, apesar de eu não ter falado, galera, eu acredito muito que esse Xbox Series X vai custar lá os seus 600 dólares, né, ou, digamos aí, uns 5K, apesar da Microsoft ter falado que eles vão caprichar no preço pra que a gente, né, tenha acesso com mais facilidade. Enfim, jovens, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, não esquece de deixar aquele joinha que ajuda demais o crescimento e a divulgação do canal. E uma coisa bacana também é que quando você dá joinha, o YouTube recomenda esse vídeo pra outras pessoas ficarem antenadas também. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada e produtiva, e bora que 2020 nos espera com consoles e jogos brilhantes.